Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não vê o cavalinho, eu vou te fazer Se não dormir agora, vai bater 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 Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta E lá está a turminha do Pocoyo, a Peppa e o George brincando na floresta Todos estão muito animados com a brincadeira Vejam como se divertem Brincando de trenzinho, pulando corda Nossa, mas já é muito tarde Não é hora de criança estar brincando Pois as crianças tem que obedecer os seus pais Nossa, que barulho é esse? Meu Deus, é noite de lua cheia Eles já deveriam estar em casa Nossa, é o lobisomem Vamos correr, crianças São os boi da cara preta Eles veio nos salvar Muito obrigado, bois da cara preta Essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Se não parar de chorar Se não dormir agora Se não dormir agora O boi vai te pegar Boi, boi, boi Boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Meu cavalinho, eu vim te buscar Se não dormir agora, o boi vai te pegar Meu cavalo branco, não vou buscar sua de feita Se não para de chorar, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Quando o cavalinho Eu vim te buscar Se não dormir agora Quando vai te ver